Há poucas horas do encerramento do prazo, muitos contribuintes ainda não enviaram a declaração do imposto de renda. Lucas deixou para a reta final por uma questão de organização. Ele costuma conferir detalhadamente cada documento que vai ser usado na declaração. Esse prazo que a Receita me dá, ele é utilizado de forma melhor e ponderada, de forma calma, justamente para não ter erro, para que eu não encorra em erros e muitas vezes caia numa malha fiscal e ocorra um prejuízo ali, tributário, ou tenha que prestar conta junto à Receita, de algo que foi um erro no momento da transmissão. Uma das novidades deste ano é que é preciso informar o CPF dos dependentes com 12 anos ou mais. Também não vai ser permitido a entrega da declaração em disquetes ou outros meios de dados nas agências bancárias. E a Receita Federal alerta. O prazo para a entrega da declaração de imposto de renda não será prorrogado. A multa para o contribuinte que não entregar ou entregar fora do prazo será de no mínimo R$ 165,74. O valor máximo pode chegar a 20% do valor do imposto devido. Para este especialista em contabilidade, erros simples na hora de preencher a declaração podem acabar levando o contribuinte a cair na malha fina. Muitas vezes os contribuintes têm as suas despesas médicas registradas na declaração, mas o documento que comprova essa declaração não está com eles. Então, quando chega num determinado momento, tem um valor alto de despesas médicas, a Receita Federal pode questionar. Se você não tiver essa documentação, você vai sofrer uma multa também em função disso. Obrigado! Obrigado.